Está funcionando esse negócio aí? Vamos lá, então. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, receber e discutir e a votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário da Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, publicando no Diário Legislativo de 9 de 3 de 2018, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.749, 2017. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação das proposições da comissão. Sobre a mesma requerimento, o deputado Dalmo Ribeiro, o deputado que a subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 100, seja realizada a audiência pública da Comissão de Esporte, Lazeiro e Juventude, com a Comissão de Cultura e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater o projeto de lei nº 4.773, de autoria do deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a distribuição da parcela de receita de produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Em votação, requerimento. Os deputados e os deputados que aprovam permanência como estão, aprovado. A presidência consulta se algum deputado solicita alguma manifestação. Eu queria compartilhar com os novos deputados. Ontem eu tive a oportunidade, estando mais uma vez visitando a nossa cidade de Itajubá, ver o resultado, deputado Tiago e deputado Fábio Avelar, de um projeto que nós estamos fazendo em parceria, em um projeto social de escolinha de futebol, Muralha da Esperança, em parceria com o goleiro Vitor, que vossas excelências tanto gostam de assistir. É a parceria com o goleiro do Flamengo? Não, não é o Muralha do Flamengo, não. É o goleiro Vitor. Mas o projeto se chama Muralha da Esperança. Nós estamos atendendo 350 crianças, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Aulas cedo, à tarde, à noite. E foi uma alegria muito grande poder participar dessa atividade, a entrega dos uniformes. O projeto está sendo um sucesso. O projeto que tem parceria do governo do estado, através de uma emenda que nós destinamos ao projeto. E tem a expectativa de ampliar para demais municípios que tenham interesse em poder, diante de uma parceria, oferecer, através de um projeto social, uma escolinha de futebol gratuita às comunidades. Então, quero aqui parabenizar a todos os profissionais que estão envolvidos. Foi uma excelente visita, conhecendo o resultado, vendo as famílias envolvidas. Então, registro mais uma vez nessa comissão um projeto do qual nós queremos trazer eles aqui para uma audiência pública. Queria convidar depois os deputados a conhecer um pouco mais o projeto, para que a gente possa ampliar essa parceria, que vem dando esse resultado muito positivo. E, posteriormente, a gente participou de uma palestra com vários municípios que estiveram presentes, conhecendo a metodologia de trabalho, toda a parte técnica, profissional, que está sendo executada. Então, fica aqui registrado, já compartilhando com vossa excelência, que aqui estão conosco, registrando a atividade da qual nós vamos promover futuramente aqui. Senhor presidente, parabenizar essa iniciativa, que está aí ajudando as escolinhas de base. Eu, mais do que ninguém, como ligado ao esporte, como desportista, sei dessa importância, desse importante incentivo, está tirando os jovens da rua, através de professores, de educadores, nos campos de futebol e nas quadras também. Então, parabéns aí pela iniciativa, pelo incentivo ao futebol. Quanto é uma criança em um campo, com os educadores, está evitando que essa criança esteja em algum bares, atrás de uma sinuca, aprendendo já a se alcoolizar a Deus de novo. Então, parabéns aí, deputado. Quero também parabenizar a equipe do Ceará, de Nova Serrana, que passou a mais uma fase do campeonato classista, derrotando nas penalidades a equipe de Brumadinho, e agora pega na outra fase, conquistando de Itaguara. Então, parabenizar a equipe do Ceará, lá de Nova Serrana, que é o representante do Centro-Oeste Mineiro, do campeonato classista do Estado de Minas Gerais. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, e determina a laboratória.